Vem aí, aventura e muita diversão. Tô esperando o quê? Em abril, um grande sucesso do cinema. De presente pra você. Há uma noite que será inesquecível pra nós. Filme inédito. Que foi que aconteceu ontem à noite? Tá faltando abundância. E agora, de quem é esse bebê? Se beber, não case. Mas que droga que tá acontecendo? Em maio, um carro-céu de emoções. Terror na Antártida. 10 mil antes de Cristo. Um milionário em apuros. Sandra Bullock. Ryan Gosling. Cálculo mortal. Brad Pitt. Tom Cruise. Entrevista com o vampiro. Hairspray. Em busca da fama. E tem mais. No mês de carro-céu, a criançada não fica de fora. Viva! Bob Esponja. O filme Happy Feet. O Pinguim. A fantástica fábrica de chocolate. A pússola de ouro. Scooby-Doo. O mistério começa. Olha eu aqui. E fechando com chave de ouro. Somente filmes inéditos. O que você faria se pudesse ser jovem novamente? É a minha chance de viver a minha vida, só que agora é viver do jeito certo. Zac Efron. Matthew Perry. 17 outra vez. Essa é a história que você sempre quis ouvir. Que tal trocar sua vida chata pelas aventuras dos livros? Mas isso é impossível. Brendan Fraser. Coração de tinta. Eu sou eleito. Enfim, os segredos da escuridão serão revelados. Vai além do que eu imaginava. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Prepare-se. No mês de carro-céu, o SBT vem com tudo.